Sucesso Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quero estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quero estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe candidato Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quero estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quero estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Ei! Estou fazendo de vocês Pode ter certeza Pega descendo que sumir na cobre a mão Tchau, tchau, tchau Isso é carinhada Tchau da safona Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau